Projeto de anistia para quem não cometeu o crime? Me engana, Maurão Melancia. Você quer ou já foi escolhido para substituir o capiroto de nove dedos? Nem vem que não tem. O Borrana. Borrana, aqui nós temos que deixar de ser ignorantes. Sorvete no olho dos outros é pimenta. Pimenta no olho dos outros é sorvete. As pessoas estão presas. Então, é claro que muitas das pessoas que estão presas cometeram crimes, invadiram prédios públicos, quebraram prédios públicos. Então, muitas pessoas, sim, estão presas porque cometeram crimes. Eu não acredito que essas pessoas deveriam estar presas por 10 anos, 15 anos. Eu acho que isso é loucura. Mas estão presas, mereciam pagar algum tipo de prisão. Ainda que fosse um trabalho voluntário, deveriam fazer. E outras pessoas, sim, não fizeram nada de errado. Mas, o que o Mourão está fazendo é tirar as pessoas da cadeia. Então, é claro que nós temos que ser pró um processo de anistia. Por quê? Porque essa coisa... Não, não, essas pessoas não fizeram nada, então elas têm que sair. Sair como? Elas vão ficar presas por anos e anos e anos. A única maneira de sair é a gente ter uma anistia e tirá-los. Eu acho que o nome é errado. Poderia existir um outro nome, mas não temos outro nome. A anistia é usada para pessoas que realmente cometeram crimes, mas nós não temos outra coisa. Então, é bom a gente usar a anistia para salvar essas pessoas, para tirar essas pessoas da cadeia. Porque se você não quiser usar anistia, vai ficar esperando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, e essa pessoa está na cadeia. Então, o que precisamos fazer é tirá-las da cadeia. Pessoas inocentes têm que sair da cadeia, ainda que seja através de uma anistia. E aí, o que acontece? Ontem nós fizemos uma live, e na nossa live, eu falei para a pessoa, você estava na live, você lembra, que o que aconteceu? Tinha a questão do chocolate, e eu falei para as pessoas, nós tínhamos que prestar menos atenção no negócio de chocolate, e prestar mais atenção no que está acontecendo. E nós tínhamos isso aqui. Deixa eu mostrar para você aqui, porque isso aqui é interessante. Espera aí, deixa eu mostrar isso aqui para você. Isso aqui é interessante. Olha só isso aqui. Isso aqui foi quando eu mostrei para você no dia de ontem. Olha aqui, olha como estava. Eu mostrei para você, falei com vocês, pegamos o link, e colocamos na descrição do nosso vídeo, e mostramos para você. Anistia, o projeto de anistia está aqui. Sim, 8 mil, não, 17 mil. Nós estávamos perdendo de dobro. Mais do que o dobro. Nós estávamos perdendo. E aí, quando eu falei para você que parar com a palhaçada do chocolate, e começar a focar na política, e fazer coisas que realmente vão ajudar o povo brasileiro, aí vocês despertaram, e começaram a trabalhar, e começaram a clicar, e começaram a votar, e começaram a compartilhar. E aí, se a gente fizer um refresh aqui, vamos ver como está o resultado agora. Vamos ver um refresh. Olha aí. Olha o refresh. 27 mil sim, 23 mil não. Ainda está pouco. Vamos dar de goleada. Vamos compartilhar mais. Vamos votar mais. Vamos botar milhares de votos no sim. Vamos mostrar para os senadores que, se eles votarem sim, eles têm apoio da população. Porque isso aqui é uma métrica. Esses políticos estão vendo. Esses políticos são aquelas... Maria vai com as outras. Se eles verem que realmente isso é algo que a população brasileira quer, eles apoiam. Porque eles querem voto. Eles querem permanecer no poder. Então, o que nós precisamos fazer? Cara, compartilhar. Vou colocar mais uma vez na descrição desse vídeo também. Para você entrar e votar. Para que a gente venha ter uma anistia para ajudar as pessoas. Tá bom? Então, vou colocar no nosso descrição para você... Para você poder votar. Tá bom? E lá no grupo do WhatsApp também já está lá. Vamos lá que está faltando. É mais uma pergunta para a gente terminar. Vamos lá. Concordo. Isso aqui é o seguinte. Uma pessoa falou assim... Pô, Fábio, eu gosto muito do seu canal. Eu falei muito obrigado. Aí uma pessoa chamada o Paulo, ele respondeu à pessoa. Falou concordo. Ou seja, ele gosta do meu canal. Mas, sempre é interessante ver outros canais. Tanto de direita e de esquerda. Concordo. Você deve assistir todos os canais. Você assiste um canal de conspiração, mas você tem que saber que conspiração. Quando eu assisto um filme, eu não acho que o filme é realidade. Eu assisto o filme sabendo que filme é filme. Tá bom? Então, é assim que você tem que entender. Aí vem. Olha só. Tanto direita quanto esquerda. Ele não concorda que os americanos é causa dos nossos males. Aqui você vê um ponto que eu venho falando pra você há anos. O povo brasileiro, eu e você, todos nós, fomos doutrinados pela uma esquerda maldita. A esquerda maldita sempre tentou dividir a população. E a visão qual foi? A visão era que o cara é pobre porque você é rico. Ou seja, você é rico porque o cara é pobre. Então, o culpado da pobreza é o cara que é rico. O cara é bandido porque ele é vítima da sociedade. Sempre foi essa meleca que foi jogada na nossa vida. A porta de entrada do comunismo no Brasil é a esquerda brasileira colocar na cabeça do povo que os Estados Unidos é a causa dos males do povo brasileiro. Olha só se não é a mesma coisa. Entenda o que eu estou falando pra você? Se o cara é rico, eu sou pobre porque ele é rico. Os Estados Unidos é um país rico porque nós somos pobres. O problema do Brasil é nós somos pobres porque os Estados Unidos é rico. Pra você entender, Paulo, pra você não abrir sua mente, sair dessa armadilha, sair desse trabalho que foi feito pela esquerda na sua cabeça, de manipulação, é você ver, por exemplo, Cuba. Os cubanos, a esquerda cubana, colocou na cabeça da população que eles eram pobres por causa dos Estados Unidos. Estados Unidos foi e saiu de Cuba. Cuba tá boa sem os Estados Unidos? A Venezuela é a mesma coisa. O venezuelano convenceu, os ditadores venezuelanos convenceram o povo venezuelano que o problema da Venezuela era os Estados Unidos. Estados Unidos saiu da Venezuela. E aí como é que tá a situação financeira do povo venezuelano? Melhorou? Estão ricos? Então a pobreza da Venezuela é por causa dos Estados Unidos? A pobreza de Cuba é por causa dos Estados Unidos? A pobreza do Brasil é por causa dos Estados Unidos? O culpado é os Estados Unidos? Então você começa a entender e acordar que os Estados Unidos é o que simboliza a liberdade. Estados Unidos é o que simboliza a democracia, o nosso Ocidente. E a esquerda, o lixo, é o quê? É o que representa a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, China, Rússia. Isso é o lixo que tem da ideologia. Então nós temos que abrir a nossa mente e não cair em narrativas de lavagem cerebral como essa. De que os Estados Unidos, que eu, Fábio, eu não acho que os males do Brasil é causado pelos Estados Unidos. É ao contrário. O Brasil tem como se beneficiar e tem se beneficiado muito por causa dos Estados Unidos. Quando uma pessoa se torna milionário, ele faz várias pessoas milionárias com ele. Os Estados Unidos crescendo, o Brasil, se fosse mais junto aos Estados Unidos, teria crescido junto. O problema é que o Brasil sempre tem ido para o lado errado, como agora na história da guerra. O Brasil, o Lula, ele está mais do lado da Rússia do que da Ucrânia, mais do lado do Hamas do que de Israel. Deus abençoe a todos vocês, galera, que tem um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho nós faremos um outro vídeo sobre esses assuntos, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo mais tarde. Um abração. Tchau, tchau.